Fala família, tudo bom? Ontem na sexta-feira, dia 26 de abril, eu recebi um e-mail muito importante e um pouco preocupante de um querido inscrito. Eu não vou citar o nome dele porque eu não sei se ele vai querer que... Ele não me pediu isso, mas eu acho que para preservá-lo eu não vou citá-lo. Mas se ele quiser se colocar à disposição e disser o próprio nome nos comentários desse vídeo, que fique à vontade, mas eu achei melhor preservá-lo. Fiquei um pouco preocupado e aí pensei em fazer um vídeo o quanto antes. Ontem eu não consegui fazer o vídeo, mas hoje eu... Sábado, tá? Estou gravando agora na madrugada do sábado para entrar no ar agora no domingo. Hoje no domingo vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá, ele me mandou um e-mail. É extenso, é longo, mas eu gostaria que todos vocês que assistem esse canal e que se preocupam com os nossos companheiros motociclistas, que ouçam esse relato aqui. E depois disso eu vou discorrer sobre o assunto, mas eu gostaria muito que cada um de vocês, e eu sei que tem muitos, dessem seu relato, seu apoio a esse inscrito. Uma palavra de apoio, principalmente numa comunidade tão querida como a nossa, faz a diferença para uma pessoa que está passando por uma situação como essa. Então pensem e eu espero que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo deixe uma mensagem legal para essa pessoa, que eu tenho certeza que ele vai assistir. Vamos lá, a mensagem é o seguinte. Olá Chico, faz um tempo que não assisto um vídeo ou comento no canal. Vida corrida, trampo de 12 por 36 horas, na madrugada e faculdade pela manhã. Queria ter te atualizado, pois sei que você leu cada comentário meu quando tinha a Next. E viu toda a epopeia até eu bater o martelo e pegar a Crosser 150 para logo depois mudar para a Himalaya. Mas ao cair em uma sorte ou revés da vida, a Next deu problema de motor e meu mecânico me passou ou ama, ou arruma, ou troca. Eis que troquei e peguei a amada Teneré 250 2016. Então galera, ele estava com uma Teneré, ele trocou a Next dele por uma Teneré 250 2016. Mas após felizes 2.500 quilômetros rodados, caí em mais uma sorte ou revés da vida e cruzei com alguns colegas voltando do fluxo e fazendo arrastão no bairro. Atualmente estou sem mim até a Teneré e estou todo remendado, mas vivo. Porém, o trauma de ter uma arma disparada em sua direção é algo que não há como descrever em palavras. Eu tenho seguro, valores monetários na mala não me abalam. Capacete, jaqueta e luvas muito menos. Mas sabe, quando os policiais me informaram que o grupo fez arrastão e falaram que não fui o primeiro nem o último, pois todas as pessoas na delegacia ali no momento haviam sido roubadas pelos mesmos colegas, e a minha branquela foi usada em dois desses. Assaltos ou arrastões. Você perde o fio do raciocínio. Não foi a moto. Foi só azar mesmo, pois podia ser uma FAM, Factor, Fazer, Ninja, Harley, Hayabusa, Pop, etc. Eles só estavam roubando e largando os veículos por ali. Foi carro e moto desde da BIS, a MT-07, do Uno ao Cruze, levados. Atualmente estou aqui todo enfaixado e desacreditado. Simplesmente não tem como subir uma moto de novo. Sigo o seu exemplo na pilotagem, mesmo não conseguindo ser tão certo quanto você, mas fazendo o máximo possível para manter a minha integridade e de meus colegas no trânsito. Não irei pegar a moto para andar no paranoico, para andar paranoico, para ficar furando tudo e todos os semáforos, para andar no talo da velocidade e passar perto da guia para evitar o radar. Só queria poder subir minha moto, curtir meu trajeto, sem tomar fechadas, ou ficar no corredor e apreciar a tocada de ponto A a B todo dia. Irei pegar meu seguro e andar de ônibus. Meu odômetro de duas rodas para por aqui, aos 32.500 km em dois anos. Talvez um dia resuma, mas agora estou desacreditado e sem chão. Anos de estudo para concluir o ensino médio, me tornar um técnico, ganhar minha bolsa, começar a estudar engenharia e ficar dias e dias beirando, as 24 horas seguidas, sem dormir, para então colher meus frutos e descobrir que não posso usufruir deles. Eu estou sem cabeça agora para concluir, literalmente, pois está toda enfaixada. Mas só queria escrever para desabafar mesmo. Eu sei só que o senhor ler já será algo bom para mim. Então é isso, me retiro como motoqueiro da família Sepúlveda, mas gostaria de me manter irmão para sempre com as pessoas de bem que vejo por aqui. Seguinte, não vou citar o nome dele, mas eu queria, primeiro de tudo, eu estou aqui, tá? Então você pode mandar uma mensagem para mim, meu WhatsApp. Meu WhatsApp é público, ele está aqui na descrição desse vídeo. Se você não estiver aqui na descrição do vídeo, ele está no meu site. Eu vou colocar agora o endereço do meu site. É o chicosepulveda.com.br E manda uma mensagem para mim que a gente conversa, tá? Segundo, eu entendo o que você está passando, tá? Mas eu entendo de outra forma. Eu nunca fui assaltado. Eu não gosto de falar disso no canal. Não gosto. Tanto que as mensagens que eu mando quando se fala de roubo, assalto, furto, eu evito, eu não gosto. Não gosto. É o tipo de vibe que eu não quero puxar aqui para o canal. Por mais que seja a verdade, a realidade. Mas eu não estou afim, tá? Mas nesse caso, é um inscrito. É uma pessoa. Eu tenho 60 mil que me seguem. Mas é uma pessoa. Já não é a primeira pessoa que me mandou uma mensagem, assim, tão particular e tão querida, né? Eu me sinto muito impelido, compelido a ajudar, tá? Eu já me descobri nesse planeta. O que é para fazer aqui? Qual é a minha função? É ser pai dos meus filhos, ser marido e ser exemplo, sabe? Poder levar da melhor forma o motociclismo. Eu já me descobri nisso. Não é fácil. Você disse que você tenta ser o mais correto possível. Até eu tento ser o mais correto possível. Mas aqui, ó. Está aqui a marca. Isso aqui foi um exemplo de que eu não fui correto. Eu errei. Então, eu estou com o pé também machucado. Então, deixa eu te falar uma coisa, meu querido inscrito. Depois eu vou chegar nesse ponto aqui do que você passou. Mas é resiliência, é a palavra. Resiliência. O bambu, ele enverga, ele enverga, mas ele não quebra. E a gente tem que ser assim na vida. A gente tem que ser resiliente. A gente tem que ser forte. Inclusive pelos problemas que a gente passa na vida, né? Os revéses da vida, os altos e baixos. Todo mundo passa por isso. Ninguém escapa disso. Todo mundo já teve um baque. Todo mundo já sofreu um acidente. Todo mundo já teve um problema muito sério. Mas o que difere a gente das pessoas que não conseguem... A gente que está aqui e está fazendo as coisas. Das pessoas que não conseguiram. É que a gente é resiliente. Todos nós. Quem não conseguiu, acho que não está mais aqui para contar a história. Ou já está para não contar mais. Então, todos nós que respiramos e que estamos vivos, nós temos que ser resilientes. E é o que eu digo para você. Não pense que eu também não fiquei chateado e já não pensei. Principalmente quando eu sofri o meu primeiro acidente feio mesmo, que eu quebrei a perna. Eu fiquei 15 dias hospitalizado. Tenho parafuso na perna até hoje. Me incomoda. Eu sinto dor. Mas eu já estou tão acostumado. Já tem, sei lá, 10 anos que aconteceu isso. E eu ainda sinto dores, mas estou acostumado. Não quero tirar esses parafusos porque eu vou ter que fazer um procedimento chato. Então, vamos conviver com esses parafusos aí até onde der. Mas eu pensei sim. E vocês querem saber? Depois desse último acidente aqui, eu pensei na hora que eu caí, eu pensei... Cara, eu não acredito. Não acredito. Eu caí da forma mais estúpida. E eu sofri uns machucados de forma mais estúpida. Porque o pior machucado, não tenho como mostrar para vocês aqui agora, o pior machucado é do meu pé. E aí, para quem não sabe, eu não falei isso, mas eu quebrei o metatarso do dedão do pé. Está quebrado. Está quebrado mesmo. Só que eu consigo pisar e tal, mas hoje eu fiz o meu primeiro test ride, né? Vocês vão assistir na segunda-feira o test ride com a Apache. Eu fiz com uma jet também da Shinerai. E assim, foi a primeira vez depois de um mês e pouco que eu montei na moto e voltei a trabalhar. E doeu, galera. Doeu bastante o pé, mas... Resiliente lá. Vamos trabalhar. Vamos lá, pezinho. Funciona porque a gente tem que trabalhar. Tem que fazer conteúdo. Mas está doendo. E além da ferida, que fica bem comprimida. Mas beleza, vamos nessa. Tem que ter resiliência. Então eu parei para pensar no momento. Poxa, de novo, cara, me acidentei. E por que eu digo que é minha culpa? Como eu falei nesse vídeo aqui, eu não usei os EPIs nesse dia. Só usei capacete. Então, a gente abre aí para a Lady Murphy ferrar com a gente. Autociclismo é assim. Se você der mole... E aí eu digo em qualquer aspecto. Eu sei que quando você sofre um assalto, um furto, mas você tem que estar sempre atento. O que vale, meu querido inscrito, é você não desistir. Eu acho que você está sendo um pouco precipitado. Você sofreu um revés grande, você está meio traumatizado, você teve esse problema do tiro em sua direção. E aí você começa a repensar a vida, você começa a repensar várias coisas, passa a história na sua mente, da sua vida. Mas, cara, deixar o motociclismo, logo você que é um apaixonado, eu não vejo motivo para isso. O que você tem que pensar é quais, infelizmente, como você mesmo disse, é uma pena a gente poder trabalhar, fazer tudo, todo sacrifício e no final das contas não poder usufruir do que a gente tanto trabalhou para poder ter. Você, eu não sei se você mora em uma cidade perigosa, mora em São Paulo, eu já vi aqui, tem seu telefone. Você mora em São Paulo, capital, eu sei, eu já morei em São Paulo, eu sei como é que é. Infelizmente, você tem que conviver com isso. Muitos motociclistas, eles conseguem burlar esse perigo, né, comprando outro tipo de moto. Eu sei que é chato, mas, sinceramente, não deixa o motociclismo, não deixa isso te abalar. Porque se você sentar na pedra ou sentar no chão e chorar, você não vai ser resiliente, você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta. E aí, isso é fraqueza. Por mais que muita gente me critique para eu falar que, cara, como é que você fala um negócio desse para o cara que está se abrindo assim, é, é uma fraqueza. Eu sei que você pode estar passando por um momento de depressão, de tristeza, mas não seja, não titubeiei, não vou dizer não seja fraco, mas não deixe esse sentimento de fraqueza, não deixe o sentimento de fraqueza tomar conta de você. Não deixe. Eu já passei por situações que eu titubeiei também, que eu pensei, cara, pô, moto é um troço tão perigoso. É. Mas a gente consegue evitar e minimizar os riscos. Então, você, para não sofrer tanto problema em relação a salto, furto, você vai ter que ver uma outra motocicleta, uma moto que não seja tão visada. Mas você mesmo falou que ali foi um azar, você estava na hora errada, no momento errado. Não tome um fato que você passou pelo todo. Muitas pessoas passam por situações assim. Eu caí com uma poça de óleo. Uma queda mais estúpida do mundo. Uma queda idiota. Foi numa curva, tudo bem, não tem para onde escapar, mas eu caí. Eu poderia ter evitado? Não. Não, porque tinha óleo, eu não vi. E eu poderia ter evitado tanto machucado assim? Poderia, se eu estivesse com EPI, com certeza eu não estaria tão ferrado assim. Eu entendo, você está machucado, você está sentindo dor, mas não deixe esse sentimento de fraqueza, de você largar o que você gosta, tomar conta de você e você abandonar tudo isso, tá? Pense, reflita, tá? Pega o teu dinheiro, guarda, segura a onda, até cicatrizar tudo. Eu também fiquei bem chateado, porque quando a gente sente dor, a gente pensa em várias coisas. Poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito outra coisa, eu podia ter feito de forma diferente. Eu sei o que você está falando. Eu imagino esse sentimento que você está passando. Então, por tantos problemas que eu também já tive, eu digo para você, calma, tá? Não seja tão apressado assim em tomar uma decisão de parar no motociclismo. Eu me sinto responsável por cada um de vocês. Quando eu indico uma moto, quando eu falo, galera, está começando agora, começa com a 150, começa com a 200. Amanhã eu já vou começar a indicar uma 200 aí, que é a Apache 200, para a moto massa, para quem está começando também. Então, eu sempre indico, começa devagar, galera, eu me sinto responsável. Aí está o meu querido Igor, que começou o papo de primeira com uma Chopper. E ele comprou, eu soube pelo meu parceiro concessionário, e ele comprou uma moto de 650 cilindradas. Ele comprou uma moto da Suzuki. Já já vocês vão conhecer essa história. Mas ele comprou e pulou de uma 150, ele não tem nenhum ano de carteira, pulou de uma 150, de uma Chopper para uma moto de 650 cilindradas. Eu liguei para ele imediatamente. Disse, cara, o que você está fazendo? Já comprou, né? Já foi. Então, eu me sinto responsável por cada um de vocês. Por isso que eu estou respondendo. Por mais que esse vídeo seja chato para alguns, eu sei que vai ser. Mas eu estou falando para você. Tanto que me inscreveu, para você que está passando por uma situação dessa, seja de que ordem for. Financeira, amorosa, entre família, não importa, cara. Seja como um bambu, sem rima. Seja exiliente. Dobra, mas não quebra. Tá bom? Galera, vamos deixar seus comentários aqui? Deixa cada um seu relato, seu apoio para esse inscrito. Tenho certeza que cada um deixando seu relato vai dar essa força. Beijo e até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.